Porque agora vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Lá está ela, já apareceu aqui na minha tela, a repórter jornalista Glória Maria. Glória Maria, muito bom dia. Sobre o caso aí da investigação do ex-prefeito, né? Teve reviravolta, é isso mesmo? Está até cafetão nessa história toda? Pois é, sinceramente bom dia, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Um homem de 36 anos que não teve a identidade revelada, foi preso nessa quarta-feira aqui na capital por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher, acusado de coação de testemunhas, obstrução de justiça e favorecimento à prostituição. Ele teria ameaçado mulheres que prestaram depoimento no inquérito que investiga supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos pelo ex-prefeito daqui da capital, o Marquinhos Tradi. Após analisar o caso, a juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, decretou a prisão preventiva do suspeito, além de mandados de busca e apreensão de documentos e do telefone celular dele. Os policiais estiveram em dois endereços aqui na capital para cumprir os mandados, sendo um deles um imóvel comercial e o outro onde funcionava uma casa de prostituição. A reportagem da Rádio CBN entrou em contato, conseguiu algumas informações e apurou que o suspeito é Victor Hugo Nogueira da Silva, conhecido como Victor do MS, e foi citado por testemunhas como a pessoa responsável por agenciar mulheres numa rede de prostituição, cuja existência é investigada pela Deana. Ele seria dono da casa de prostituição e de um lava-jato, além de ter ocupado o cargo de servidor público municipal. O Victor Hugo foi nomeado pela primeira vez como servidor municipal em março de 2017. Israel, três meses após Marquinhos Strad assumir a prefeitura de Campo Grande. Nós tentamos entrar em contato com a defesa do Victor Hugo, mas não tivemos nenhuma resposta e assim que tivermos aí uma novidade sobre o caso, nós voltamos aqui na programação do RCN. Tá certo, Glória Maria. Glória, deixa eu aproveitar aí a sua participação. Teve manifestação também lá na Universidade Federal? Isso, Israel. Os alunos da UFMS, do curso de jornalismo, foram lá para protestar na frente da reitoria por causa de um boicote que vem acontecendo. O curso de jornalismo conta com quatro sites e os quatro sites estão fora do ar. Justamente a reitoria vem alegando aí que é por causa do período eleitoral e os sites teriam que sair do ar. Mas aí os alunos vêm falando que isso não está correto, porque é um site totalmente institucional, de aprendizado dos alunos. Tem um site que é o do Primeira Notícia, que os alunos utilizam esse site justamente para o aprendizado. A rádio também está fora do ar, não tem técnico. E aí está uma grande novela, os alunos estão protestando, estão fazendo uma documentação para levar no Ministério Público e nós daqui da Rádio CBN estamos acompanhando e também podemos trazer aqui para o TVC.